Agora vamos conhecer quais foram as matérias mais acessadas durante o mês de outubro no nosso canal no YouTube. Em terceiro lugar ficou a reportagem sobre o garanhão jequitibá real. O cavalo foi o grande campeão da raça de marcha picada na última exposição nacional. Ele mora no Paraná e é de propriedade do aras Salto Boa Vista e fez alegria do criador Marcelo Gasparin. Hoje ele é o principal animal do aras. Tem o principal título e vai ser o garanhão chefe do nosso aqui. Agora a gente pretende colocar inúmeras ergas, todas as ergas na arte picada nossa, vamos pôr o jequitibá real. O segundo vídeo mais assistido foi sobre a rédea livre, o exercício que passou a ser solicitado pelos árbitros da ABCCMM no final das provas oficiais de marcha. A rédea livre se caracteriza pela falta de contato da mão do cavaleiro através da rédea com a boca do cavalo. E a maneira mais simples da gente avaliar isso é através da liberdade das biqueiras, que é essa parte da rédea. Então a análise é feita o seguinte, a biqueira tem que estar formando esse pêndulo abaixo da embocadura. Então as biqueiras estão livres. E a reportagem mais vista no mês passado pelos nossos internautas foi a do criatório Morro Grande da Zizica. Acompanhe o trecho. Na fazenda Morro Grande quase tudo é feito como antigamente. O Maurição trabalha de sol a sol. Os animais são usados na lida com o gato. E a criação é extensiva, no pasto mesmo. É desse jeito que o pessoal sabe se o animal tem futuro ou não. É a forma que você tem de saber a qualidade do animal, o potencial dele, né? Para poder usar depois. Aconteceu com trilha, aconteceu com tru. E com todos os granhões nossos, tudo é trabalhado. Na tropa atual, tem uma senhora de quase 30 anos, Prenha. Gazela Morro Grande da Zizica. 29 anos. É, uma filha do Favacho Fanta, no Fano de Muzambinho. Agora, por que você tem tanto carinho por ela? Não, é uma linha, essa Favacho Fanta me deu a EDI. Um grande número de reprodutores, sabe? Que me são muito importantes. E você vê a longevidade de uma égua dessa, uma égua de 29 anos, limpinha, marchando. Então, eu acho que isso aí é uma coisa de muito valor e para ser preservado. A tropa atual tem cerca de 170 animais. Nascem na Morro Grande de 40 a 50 potros por ano. Fabricar bons produtos continua sendo a vocação da fazenda. Assim, segue a fazenda Morro Grande. Com respeito ao passado, atento ao presente e de olho no futuro. Ensina-se, mas também continua se aprendendo. É, se aprendendo. Essa é a lição. Essa é a lição. Para todos nós. Ali é uma lição. Bacana, né? Aproveite então para seguir o nosso canal no YouTube. Você também pode rever matérias e o nosso programa nele. Aproveite então para seguir o nosso canal no YouTube.